Queria saber se o vereador tomou cloroquina, queria saber se o vereador usou ivermectina. Primeiramente eu quero esclarecer aqui para a colega Beni, que quando eu fiquei acometido pelo Covid, já que eu contraí a doença na linha de frente, eu tomei hidroxicloroquina, tomei ivermectina e tomei tudo que era padronizado, tomei tudo que era padronizado cientificamente porque era guideline de tratamento na literatura mundial para o coronavírus. Não, eu estou falando de literatura científica, literatura científica. Cada um teve o direito da palavra. Eu estou falando de ciência, a ciência mundial determinava, implementava hidroxicloroquina. Todos os estudos científicos, e me perdoe o desagrado, eu estou falando de... Por favor, como tem o direito da palavra, o doutor Nazar tem o direito da palavra. Vamos respeitá-lo, por favor. Eu peço desculpas, eu estou falando de New England, eu estou falando de British Journal of Medicine, eu estou falando de guidelines da Organização Mundial da Saúde. Se os senhores quiserem, eu posso encaminhar os guidelines da época. Foi na primeira onda de Covid. Todas essas medicações eram protocolos implementados mundialmente em todos os países do mundo. E eu tomei a cloroquina, sim, e fiquei bom. Graças a Deus eu estou aqui para contar a minha experiência. Queria repudiar aqui nessa casa a atitude do vereador, porque o vereador não só excita algo que é uma violação contra os corpos das pessoas, que já foi provado que isso não pode acontecer, porque isso não é um procedimento de saúde que favorece a população no processo da Covid-19. Diferente de quem me antecedeu, eu gostaria de parabenizar a coragem do vereador, doutor Nazar. Foi citado aqui vereador Nazar, mas não é vereador Nazar. É médico. É médico Nazar. Não é doutor. É doutor Nazar. É doutor Nazar. Por favor. Ele tem o direito da palavra. Ele está tão alvoroçado hoje, atrapalhou a fala do vereador Nazar. Está atrapalhando a minha fala. Presidente. Por favor, vereador Doutor. Está bem complicado. O excelência tem o direito. O médico Nazar, que fala com propriedade, não adianta tentar discutir. Eu não vou discutir segurança pública com policial militar. Não tem como, porque ele fala com propriedade. Não vou discutir engenharia com engenheiro. Não tem como discutir com o médico que tem vivência. Ele vem para cá e fala dados. Até o momento, ninguém apresentou nenhum tipo de informação. Ele apresentou informação em inglês, em francês, em alemão, em português. Cadê as informações? Cadê os dados? Não adianta vir para cá. Racismo, fascismo, blá, blá, blá. Muda o disco. Venha com dados. Venham com informações. Aprendam a debater. Cresçam. Aprendam a debater com gente grande. Beijo.